De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cavalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cavalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era que fiquei barrigudo De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de braço ligeiro eu sou coelhinho Sou muito assustado, porém sou guloso, por uma cenoura já fico manhoso Eu pulo pra frente, eu pulo pra trás, dou mil cavalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era que fiquei barrigudo